Olá pessoal, boa tarde! É uma imensa satisfação poder estar aqui fazendo mais um vídeo para o canal. E quero dizer para você que no vídeo de hoje, quero fazer um remédio nessa bezerrada e mostrar para você que é possível você trabalhar no sítio, mesmo com pouca gente. Aqui está só eu, Deus, o gado, Carolina, minha égua e você aí do outro lado, viu? Então vamos, bora trabalhar! Agora é quatro e pouco da tarde, mas daqui para escurecer, menino! Nós damos conta dessa boiada aí. Obrigado, meu senhor, por tua graça maravilhosa, o senhor ter nos dado a saúde necessária para estarmos aqui. Quero dizer para você que se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o joinha. Qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários que assim que a gente tiver disponibilidade, nós vamos estar aí respondendo e interagindo, pessoal! Mas a lida do gado é isso, às vezes eu demoro um pouco a responder e me perdoem por isso, mas essa é a lida do gado, aqui eu trabalho sozinho, graças a Deus, de vez em quando meu filho me ajuda, mas eu também faço questão de fazer alguns serviços só, não é para aparecer, mas para mostrar aí para você que é possível você fazer isso na sua propriedade. Tá certo? Então bora aqui, bora, bora, meu filho! Vamos escorrer o trabalho aí devagarzinho! Eu vou fazer o remédio aqui, desverminar com vermífugo, né? E também um remédio para verme, baratinha de bucho, sulfato de albendazol. E também vou fazer um fosfosal, as ferramentas do serviço estão aqui, ó! Cadê? Olha! É já, já, menino! Vamos chegar aguiada nelas, viu? Também tem umas aí que eu quero marcar, elas não estão marcadas. Eu não gosto desse processo aí de marcar, porque queima, eu sei que deve ser horrível, que de vez em quando eu me queimo ali só coisinha e já é ruim, só molesta, não tem? Imagina uma sapecada da gota, né? Mas é isso aí, nós temos que marcar o gado, nós temos que dizer que é nosso, então vamos fazer uma tatuazinha neles. Agora eu acho que já tem uns meios aí, que eu não sei muito bem como é, não tem? Mas que são eficazes e bons. Mas, por enquanto, nós estamos aqui nesse meio arcaico, então bora que bora! Ó, pessoal, é interessante também, ó, vocês verem aí, estou aqui, a bandeirinha está aqui, né? Como sempre digo aí nos vídeos, ó, sistema da bandeira, né? Um cano PVC, dá para a ré aí, ó! É, então bora! Vamos separar a metade delas, vou ver se eu não levo todas elas. Novilha é sempre um pouco mais braba, assim, elas são mais doidonas, mas é devagarzinho mesmo que a gente faz o serviço. Bora! Bora lá! Bora, moçada! Bora lá, minhas gatinhas, vamos! Lá para o outro lado, ó! É, é, olha lá onde a mansinha está lá, isso, vão! Isso, direitinho, para ninguém se machucar, viu? Olha lá! Né, pessoal? Graças a Deus! Então, aqui é assim, eu tenho feito isso com o gado, essa tranquilidade, sem muito grito, sem muito tratar mal o gado, porque, com certeza, isso ajuda muito, né? Ó, pessoal, separei elas aí, ó, um lotinho aqui de cinco, aqui dentro tem seis ou sete, né, ó! Aí, estou mostrando assim, ó, para vocês virem, devagarinho, sem estresse, né, sem grito, sem aquele furdunço todo, o gado vai se adaptando devagarzinho e vai sofrendo menos dentro do curral. Então, quanto menos o gado sofre, mais o resultado dele lhe dá, pode ter certeza. O brete já está pronto, o fogo ali, o fogareiro está fazendo um barulho horrível, mas eu espero que vocês estejam escutando aí. Agora eu vou fazer os três remédios, tem três pistolas, se Deus quiser, vamos dar umas agulhadas aí, daqui a pouco nós ferra elas e solta para o pasto, viu? Chama, papai! Aê, pessoal, estamos ligando o G3 nelas! G3, a marca da boiada, vambora! Aê, pessoal, estamos aqui suados, trabalhando, mas é um trabalho bom, e quando a gente fala o que gosta, né, meu filho? Pode ser até desse jeito aqui, menino! Todo suado, todo melado, todo sujo de bosta, mas nós estamos mexendo na boiada, menino! Aí o sorriso fica daquele jeito, não tem? De uma ponta a outra, da orelha! E aí, a mensagem que eu quero dizer para você é que você deve acreditar nos seus sonhos, é que você deve lutar pelos seus ideais, porque só tem uma pessoa que pode fazer a diferença na sua vida, é você! E o Criador, se assim você tiver fé, quer acreditar nos seus projetos. Então, bora que bora, bora, pessoal! Vale a pena, todo o esforço, todo o trabalho e toda a dedicação! Talvez eu esteja aí falando tanto quanto alto, mas é porque o fogareiro ali está no doze, não tem? Então, bora que bora, bora! Essa é a pecuária! Estou sozinho aqui, pela graça de Deus! Já fiz o remédio numa parte da bezerra ali, elas já estão no pasto! Aí vou fazendo esse restante, daqui a pouco vou buscar mais e vou mostrando devagarzinho aí para você! Mas ei, é a palavra de Deus que diz que digno é o homem que vive do suor do seu rosto! Então chama, papai! Aê! Suado não, papai! De verdade, não tem? Ah, meu filho, nós estamos aqui, graças a Deus! Convido você a... Se gosta da pecuária, se ama a pecuária, invista na pecuária, acredite, lute pelos seus ideais! Ali, a boiada está ali atrás, ó, descendo, as duas nuvilhas maiores estão indo atrás e se Deus quiser, daqui a pouco, tem um lotinho ali embaixo, naquele outro pasto, aí eu vou pegar essas nuvilhas que eu acabei de fazer o remédio, vou jogar elas nesse pasto aqui e trazer as outras e fazer o remédio, se Deus quiser, e também marcar! Vou dar tatuazinhas G3 nelas! E você acompanha tudo por aqui! E faça parte da Fazenda G3! É nóis! Canal Vida na Fazenda, não tem? É, meu filho! Aqui dá pra sentir até o cheiro do gado! E aí, pessoal? Aí estamos aqui na segunda parte do serviço, esse segundo lote aqui é de umas bezerras menores, elas têm uns 40... uns 40 dias, mais ou menos, que eu apartei, tá misturado com umas maiores, porque as maiores já estão acostumadas no manejo aqui, pra lá, pra cá, de entrar no curral, sabe? E aí esse gado vai amansando, vai melhorando, aí eu vou misturando elas pra elas irem pegando um pouco ali dos costumes uma da outra, e isso faz uma diferença incrível, pode ter certeza! O gado tá calmo aí, ó! Eu trouxe do pasto, e elas estão aqui, coloquei aqui no curral, tranquilo, fiz até uns stories aí pra o Instagram, inclusive vai lá, viu? Fazenda G3! É nóis! Tamo junto! Cortando aí pro assunto, não tem? Aí elas vieram tranquilas, não deram muito trabalho, não ficaram aí doidas, correndo pra lá e pra cá, não, vieram e eu conversando, e conversando, e conversando, e graças a Deus não deu trabalho não! Então isso é muito importante nesse manejo, você vai ter uma lucratividade diferente, o gado não machuca muito ao entrar dentro do curral, não se estressa muito, não corre muito, então pode ter certeza, se ponhar na ponta do lápis, pesando, fazendo conta, vai ter uma diferença grandiosa aí! Então, pessoal, já fiz uma parte aqui do remédio nelas, né? Um barulhão ali do fogo, do fugareiro, parece a turbina de um avião! Rapaz! Aí, ó, já tá a G3 aí, nelas aí, aí vou fazer agora vitamina, o fosfosal, aí já solto esse lote, pego o restante, coloco aqui, muito cuidado também, é necessário, porque aqui mesmo teve uma novilha aqui que queria pular do breto, sair aqui, e eu fui segurando devagarzinho, ajeitando com a bandeira pra ela também não sair doido, então tudo isso é importante, na sua lida, aí no seu curral, porque não adianta você fazer o serviço doido, desesperado, um monte de gente, o gado todo doido, agressivo, não! Vocês viram ali, não tá assim, tranquilamente, quem é que vai estar aqui dentro do curral, o gado não tem esse costume todo de estar aqui, então, o mínimo que esse gado sofrer, que vier a passar pelo estresse, é melhor, então quanto menos pessoas você tiver ali, e quanto menos barulho, quanto menos agonia, aquele barulho ali do fogo, é ruim, mas de certa forma, vai acostumando aos poucos, e tal, e isso vai dando certo, isso é importante, então bora que bora, balança papai essa boiada! Ó pessoal, outra situação que é muito importante observar, é que os lotes sejam sempre do mesmo tamanho, porque se entrar dentro do breto, umas novilha é igual a essas aqui, entre 11 e 12 arrobas, e aquelas pequenas ali, estiverem na frente, com certeza, elas vão montar por cima, essas daí vão cair, vai pisotear, e vai machucar, e vai haver perda, viu? Então quanto menos estresse, melhor, é melhor você perder um pouco de tempo ali, separando, ajeitando dentro do ovo aqui, para não entrar muito desigual, do que você ter um prejuízo de uma mesera dessa se machucar, ficar manquejando, enfim, para mim, isso é muito importante para o desenvolvimento, não tem? das bichinhas, quanto mais bonita elas ficam, meu filho, se o seu cuidado for grande, viu? Pessoal, eu quero mandar um abraço forte aqui, para a família do Matheus, Matheus, um abraço para tu também, nego, é diferente, manda um abraço aqui para Valdênia Roque, também para Valtene e Valderi, no sítio Carais, lá em Farias Brito, meu filho, Farias Brito, é diferente, bem pertinho do Crata ali, também para todo o pessoal ali do Mari, um grande abraço para vocês aí, um abraço aí especial para o tio do Matheus, que está iniciando aí a criação de gado Cindy, né, meu irmão? Parabéns, eu quero ter a oportunidade de ir aí no Nordeste, conhecer o início aí da sua criação, e fico muito feliz por essa disponibilidade sua, em aderir a um novo projeto, a criar, a ir atrás de informação, de um gado novo, é isso que me anima, diante de um cenário que temos vivido hoje, da pecuária, muito crescente, e vendo pessoas indo atrás de genética, indo atrás de um gado melhor, para colocar no seu plantel, e com certeza isso faz uma diferença tremenda, o meu foco, o meu objetivo, em relação aos vídeos, é falar isso, nós temos que sempre estar buscando melhoras, não podemos ficar presos àquela ideia, ah não, mas está dando certo aqui, para que eu vou fazer mais alguma coisa? Nós sempre podemos ter um diferencialzinho ali, sabe? Depende de mim, e depende de você, a mesmice, nós já estamos vivendo, temos que criar, temos que inovar, porque só assim, nós vamos poder trazer novos resultados, para dentro do nosso projeto, também quero mandar um abraço especial e forte aqui, para um pessoal aqui de Alta Floresta, Marcenaria dos Irmãos, meus amigos, nos cabarré de ferete, não tem? Assistem sempre os vídeos aí, ele tem uma chácara ali, próxima à cidade, e engorda um gado também, para o pessoal da farmácia popular, em Alta Floresta, eu estive lá, fui comprar um remédio, não tem? Remédio empadou, rapaz, porque esse risco aqui bruto, vem quando deixa a gente meio dolorido, não tem? Doloridozinho, é, aí eu não gosto muito de tomar remédio não, mas tem hora né, que nós temos que tomar um remédio, aí eu fui lá meu gupado, e aí estou conversando com o rapaz lá, que estava me atendendo, ele falou, rapaz, eu assisto seus vídeos, eu fiquei muito feliz, muito obrigado, minha galera, é diferente da farmácia popular, tamo junto, chama papai, também para um amigo, é diferente lá do Goiás, em Diara, geração calçada, é, amigo rei, é nóis, tamo aqui, viu? eu acompanho daí, meu filho, boiás, é diferente que você está lidando aí, e parabéns pela estrutura, e pelo trabalho que você desenvolve, diante da pecuária, tamo junto, pessoal, obrigado por assistirem os vídeos, obrigado por me darem a oportunidade, de estar levando essa conversa aí, para dentro da sua casa, para o seu computador, para o seu escritório, para o seu sítio, seja onde for, meu escritório é esse aqui, assim já dizia Charlie Brown, meu escritório é na praia, e o meu é aqui no sítio, no curral, não tem? É, papai, hoje eu acordei assim, doloridozinho, não tem? É, meu filho, mas graças a Deus, foi por causa da vida do gado, ei, vambora aqui, bora, bora, papai, chama, que a vida do gado não tem melhor não, viu? E se te errar, eu desconheço. Vem com nós, para a vida do gado, papai. Eu acho que não, viu? Cidade não é ambiente, meu filho, não é bacana não, chama, chama.